Eu sou espião e não posso falar português. E se eu errar alguma coisa no meu sotaque, vão me pegar, vão me descobrir, vão... Fala aí, moçada, como é que tá? Tudo em ordem, tudo em cima. Galera, queria falar com vocês aqui sobre o medo que vocês têm, o receio que vocês têm de falar em português. Muitas pessoas estão começando a aprender português agora e tem algumas que já fazem muito tempo que estão aprendendo português. Gente que mora no Brasil há meses, há mais de ano no Brasil. E ainda não fala português. A única explicação é, se você mora no país, se você escuta toda hora, se você lê, se você tá todo o tempo em contato com o idioma e ainda não fala o idioma, é porque você não fala. A única forma de você aprender é falando. Mas tem aquela limitação que é entendível, digamos, de você ter receio de falar. Mas eu vou dar pra vocês aqui algumas dicas para que você possa eliminar esse erro da sua mentalidade, ok? E você possa finalmente soltar a língua, ficar totalmente tranquilo, tranquila, falando em português. Qual é a maior limitação que eu vejo das pessoas? Eu não falo porque eu não tenho segurança para falar. É que eu tenho vergonha de errar. Mas e se eu falar pra você que o brasileiro não se importa com isso? Você pode conversar com as pessoas do Brasil e as pessoas não vão estar procurando o erro. Quando uma pessoa te escuta falando em português, ela vai estar sempre procurando o que está correto. É tão simples que até mesmo no seu idioma nativo, se eu ligar pra você e a ligação não estiver boa, estiver chiando com interferência... Ei, vai... Você não vai prestar atenção no que você não entende, no que está errado. Você vai prestar atenção só no que você consegue captar que tem sentido para a conversa. E a mesma coisa acontece quando você está conversando com brasileiros. Na verdade, pessoal, teria até mais sentido, e eu até entendo mais, você ter vergonha de falar com alguém que também está aprendendo português. E por que eu falo isso? O estudante tem aquela mania de estar analisando como as pessoas falam. Então se eu estou aprendendo português e meu amigo João aqui também está aprendendo português, e nós dois estamos falando com um brasileiro, é muito possível que o João vai estar prestando atenção se eu cometo algum erro para ver se ele comete o erro que eu cometo. Então no momento que ele se dá conta que eu cometi um erro, esse erro, eu não cometeria esse erro, eu não cometeria esse erro. Isso é um problema, na verdade não é nem um problema, mas é uma situação que acontece entre pessoas que estão aprendendo. É quase inevitável você não se comparar quando está aprendendo o idioma. Mas olha só, pessoal, se você pensar dessa forma, que as pessoas vão querer entender o que você está falando, o brasileiro é muito acolhedor, então nós recebemos bem os estrangeiros. Olha só, a gente vai dar mais atenção para uma pessoa que a gente nota que quer aprender, do que uma pessoa que nem sequer se esforça, porque não tem a confiança para falar. Então, a única forma de aprender a falar é falando. E eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até um pouco duro, mas se você não abrir a boca e falar, você nunca vai aprender português, você nunca vai falar fluente. Mas Felipe, é que eu não sei, eu tenho vergonha, minha voz em português, meu sotaque é diferente. Olha só, a melhor forma que eu acho para você ir entrando no clima da coisa, é você começar a ler em voz alta. Você, depois de ter escutado várias vezes, de ter absorvido o conteúdo, a pronúncia, você vai ler em voz alta. E por que eu falo isso? Para que você se acostume a se escutar, ok? Quando você se acostuma a se escutar, e quando você está vocalizando, você está falando, você está consciente daquilo que você está falando, é muito melhor, você se acostuma mais. Outra coisa, além de você falar em voz alta, para você falar ainda mais alto, entre no local, no quarto, na sala, na sua casa, em algum lugar que tem muito barulho. Coloca música, alguma coisa e leia em voz alta. E por que eu falo isso? Porque aí você vai estar lendo, vocalizando bem, se esforçando, vai estar exteriorizando aquilo. Não vai ter aquela insegurança para falar. Às vezes as pessoas pensam que estão falando português, mas na verdade estão cochichando em português. E a ideia é que você abra a boca, que você vocalize, que você fale em português. E outra coisa, se você está esperando o momento perfeito para falar português, ah, eu vou esperar até que finalmente eu tenha eloquência e de repente eu vou me revelar para o mundo e todo mundo vai ver o meu nível de português. Isso não vai acontecer, ok? Porque o desenvolvimento do idioma se faz na prática pouco a pouco. Até mesmo, galera, eu volto a falar para vocês um milhão de vezes. Pense como vocês aprenderam o idioma de vocês. Pense como você, nativo, o que eu faria para melhorar a minha eloquência nesse momento. Quando você está no colégio, você não tem tanta eloquência. E depois, você chega na universidade e você começa a praticar mais. Você já não fala como uma criança, você tem mais vocabulário, entendeu? A mesma coisa acontece no idioma que você está aprendendo. Então se eu quero falar melhor, eu tenho que me colocar em situações, eu tenho que me expor em situações que vá proporcionar isso. Então, mas Felipe, eu tenho vergonha de estar num grupo de pessoas. Ok, vá, se reúna com uma pessoa. Se reúna com duas pessoas. Ou chegue numa conversa e participe, nem que seja um pouco, mas vai participando na conversa, entendeu? Outra coisa muito importante que facilita é que você escute outras pessoas dando a sua opinião. Quando a outra pessoa dá a opinião dela ou dele, você já começa a aprender como dar sua opinião, como fazer o seu ponto de vista na determinada conversa. Então isso ajuda muito. Resumindo, não tem motivo para você pensar que as pessoas vão te julgar se você falar errado. Eu até falei com o pessoal outra vez, eu, caramba, parece que a galera pensa que está na Segunda Guerra Mundial, que são espiões. português, eu sou espião e não posso falar português. E se eu errar alguma coisa no meu sotaque, vão me pegar, vão me descobrir, vão me matar. Isso não vai acontecer, cara. Olha só, sobre aquilo que eu falei anteriormente, de você esperar o momento perfeito para falar, você está perdendo muita oportunidade. Porque a pessoa que não fala bem, mas fala e é entendida, está se expondo mais, está praticando mais, está participando, está fazendo o seu, fazendo o seu nome, conversando com as pessoas, e você calado. E ninguém conhece. Ninguém vai saber quem é você. Ninguém vai saber o que você gosta, o que você faz. Você não vai poder compartilhar nada com as pessoas. Tantas coisas que você tem na sua vida que seriam úteis para outras pessoas. E você não vai poder compartilhar por limitação do idioma. E, cara, eu fico indignado quando eu vejo pessoas que estão em contato com pessoas do Brasil, que moram no Brasil e ainda não falam. Mude o pensamento de vocês. Se conheça, você pensa, caramba, onde é que eu solto mais a língua? Quais são as situações que eu falo mais? Ah, quando eu começo a falar sobre aquele tema específico, sobre aquele assunto, nossa, eu me emociono, eu quero fazer meu ponto de vista, eu quero falar tudo. Então, converse com pessoas sobre isso, para que você comece a ficar mais tranquilo, tranquila com o fato de falar em português. Então é isso aí, galera. Um pequeno vídeo aqui para vocês, dando algumas dicas. Espero que vocês possam avançar mais. E se você antes tinha medo de falar em português, tinha receio de falar em português, e agora está falando muito, finalmente superou isso, deixa aí nos comentários o que foi que você fez. O que foi que deu positivo? O que foi que resultou positivo para você? Porque aí pode ajudar outras pessoas também, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, tchau! Os estudantes, às vezes, têm medo de falar em português em público. Eu até comparo muitas vezes. Parece que o estudante pensa que está na Segunda Guerra Mundial, ali na Primeira Guerra Mundial, como um espião, né? E se alguém identificar o sotaque diferente, que é estrangeiro, vai acontecer alguma coisa de outro mundo, vai ser assassinado, não sei o que. Não posso cometer nenhum erro, porque se eu cometer algum erro, vão descobrir que eu sou estrangeiro. e que eu cometo erro. Não pode, não pode. Isso não pode acontecer. Então, a ideia é que o estudante possa ter mais segurança sempre e sempre na hora de falar português. E para isso, tem que se esquecer dessas besteiras, dessas coisas bobas de, ah, vão me julgar, vão falar que meu português é ruim, que não sei o quê. Então, se o estudante não fala, nunca vai aprender. Então, fica só na mente a vontade de aprender, e no final das contas, não aprende nada. Então, mais atitude aí para o pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma